E aí, galerinha do mundo do SteelFrame, tudo bem com vocês? Helena, sou a Dama do Gesso, entrevistando agora uma pessoa super bacana que eu conheço já um tempo, né? O William. E o William, ele é gestor, mas ele é o cara mais esperto sobre AFES e sistema de fachada que eu conheço, que sabe muito, já foi para os Estados Unidos, para a Alemanha fazer treinamento, né? Algumas vezes, né, o William? É, na verdade, a gente, na Store, a Store compartilha muito a tecnologia. Nós temos unidades em 87 países e cada país tem uma peculiaridade. E você já foi para quais países? Na verdade, eu tive na Alemanha, na Inglaterra, basicamente na Colômbia, no Chile e nos Estados Unidos. Meu Deus! Bom, na realidade, no Paraguai e no Uruguai, mas é sentido. Que legal! E conta para mim, todos os países usam o mesmo sistema de fachada ou muda esse país para o país? Não, muda, mas eu diria que a Alemanha está evoluída, como eles começaram lá na década de 60. Quer ter uma proposta imbatível que vai fazer você fechar todas as obras? Clica aqui embaixo. A diferença, primeiro, AFES acima de tudo. É. AFES acima de tudo. Você sempre vê AFES ou você vê outras coisas? Na verdade, eu diria que as obras mais comuns e as mais baratas são AFES. Ah, é? Por incrível que pareça. As obras mais sofisticadas são fachadas fotovoltaicas, fachada ventilada em pedra natural, as obras mais baratas são AFES. Só que o isolante térmico, o que a gente vê na Europa, é que eles estão em um nível de desempenho térmico muito alto. Eles querem um desempenho térmico que eles chamam de Passive House. Então, lá se troca o isolante térmico muito. Então, o EPS está em queda. Mas troca por quê? Troca porque ele não é tão eficiente. O EPS é barato, mas não é tão eficiente. Então, por exemplo, na Alemanha, o EPS lá, o mínimo é 10 centímetros. Nossa! Ele tem grafite. Aumenta... Ah, eu vi isso quando eu fui para a Alemanha, porque o EPS era cinza. Eu não sabia que era cinchinho? Sim, porque melhora quando tiver térmica. O botão do EPS cinza? Isso aí, melhora quando tiver térmica. É mesmo? Então, 10 centímetros é o mínimo. A obra simples é EPS. Obras mais sofisticadas se usa Soft Fiber Wood. Soft Fiber Wood é como a... É de madeira? É madeira. É literalmente como se fosse pó de madeira micronizado e depois ele é prensado. Tem uma densidade diferente da madeira. E por que eles estão usando isso? Porque, primeiro, que é de madeira reciclada, não tem impacto na natureza. Ah, que legal! Mas, segundo, porque o desempenho acústico é muito melhor. Mas é muito melhor. Você pega o isolante térmico, como a própria onda de rocha, o EPS nesse fábio, eles não melhoram muito o desempenho acústico. O acústico, né? É verdade. Mas o Soft Fiber Wood melhora muito. Que legal! Então, na Alemanha é o que eu vejo. E como é que é? Eles colam-se na fachada e passam um base coat em cima? Sim, exatamente. Como é que é? Nós temos adesivos para madeira. Então, é madeira com madeira embaixo, às vezes, e em cima um base coat orgânico, ou seja, não é a base de cimento, ele é a base de resinas mesmo. É, é. E eles já vêm prontos para uso. Não é em pó e mistura com água. Não, a mão de obra é mais cara, então eles levam tudo prontinho, balde, aplica com desempenadeira, camada, tela, do mesmo jeito, só que são materiais prontos para uso. O adesivo é mais potente, aí também é uma bela de uma espessura, no mínimo, 10 centímetros. Nossa! E o que eu vejo lá na Europa também é que eles ampliam as opções de acabamento. Então, a gente tem muito acabamento texturizado e eles... É, o pessoal aqui tem mais de textura, né? Isso. Mas eles gostam das texturas mais grossas. Essa é uma coisa característica. Aqui a gente gosta das coisas mais lisinhas. É, verdade. Eles preferem as coisas mais rústicas. Aqui a gente se preocupa muito com o acabamento, se está lisinho, se está perfeito. Não é muito assim na Europa. Na Europa, eles têm quatro níveis, que eles chamam de Q1, Q2, Q3 e Q4. Então, quando você contrata um instalador, você contrata para qual nível? Então, isso deixa as ervas... E esse Q1 é o que? É de qualidade? Qualidade. Qualidade, alinhamento, nivelamento, número de demônios... Para não exigir mais do que contratou. Sim, é. O que está combinado é o que fica ali contratado. Eu acho que isso é legal. Pelo ponto de vista da Europa, eu diria que a diferença são os níveis de desempenho. Pelo ponto de vista dos Estados Unidos, o que eu vejo é... Eles são mais pragmáticos. Então, o desempenho térmico, naturalmente, lá é valioso e hoje, nos Estados Unidos... Deixa eu fazer uma pergunta. Falei. O pessoal lá, eles se preocupam muito com o sintetismo térmico. Para quê? Para economizar energia com o aquecedor? Sim. Olhando pelo ponto de vista de Europa ou dos Estados Unidos? Os dois, os dois. Europa é por causa do aquecimento. É efetivamente todos os ambientes fechados... Que é caro aquecer o ambiente. Exatamente. Você, quando está em um ambiente, você quer a temperatura entre 21 e 23 graus, homem e mulher. A temperatura externa, aqui no Brasil, às vezes você quer com 35, 38. E o que você faz? Você baixa a temperatura. O gradiente térmico é de 15 graus. Ou seja, você está em 35, você quer em 21. Vai, 34, 37. Lá na Europa, às vezes, você tem temperaturas negativas de 12 graus. Nossa. E você quer 21. Então, o volume de energia... De 12, 12 mais 21 dá 30 e poucos graus. Então, você gasta uma fábrica de dinheiro com a energia para controlar a temperatura que você quer. Então, o que você quer? O melhor desempenho térmico possível para que você gaste menos energia. Com certeza. Então, a temperatura externa influencia menos na temperatura interna. Por que você acha que o brasileiro ainda não valoriza isso? Sim. Eu sei por quê. Porque, na verdade, o Brasil é um continente. A Europa, comparado ao Brasil, é infinitamente geograficamente menor. No Brasil, a gente tem São Paulo, por exemplo, que tem um clima muito ameno. Então, a minha casa aqui em São Paulo, eu moro no apartamento, ele tem sistema de ar-condicionado. Eu nem lembro a última vez que eu liguei. Sem sacanagem. Então, existem regiões do país como a região sul, que é Garibaldi, por exemplo. A gente estava falando ali de outras cidades no sul, a temperatura esses dias estava dando menos 7. Nossa. Não, perdi. Menos 2 e já bateu menos 7. Nessas regiões, eu diria que as pessoas valorizam. Então, quando eu falo de isolamento térmico nessas regiões, o pessoal ouve. Quando eu falo aqui em São Paulo, não, Ilha, sei. Tipo, nem olha para o que eu estou falando. Então, por exemplo... Eu acho que no Centro-Oeste, até mais perto, você pega Ribeirão Preto, você pega Vitória do Espírito Santo, os apartamentos do Poente são vendidos 25% mais baratos por causa do desempenho térmico. Gente, eu não sabia disso. E eu estou falando justamente disso com o mercado. Por que os caras estão perdendo dinheiro? Porque se ele fizesse uma envoltória homogênea, ele leva o desempenho térmico e o apartamento ficaria com o mesmo preço. É verdade. Mas é cultura. Aí tem que malhar, tem que malhar, tem que malhar. E aí... A história do Nordeste, eu acho que ainda tem... Nós vamos ter uma outra barreira para vencer. Que o Nordeste está muito para o litoral. E no litoral, as pessoas gostam de ver pastilhas. Revestimento sereno. Eles adoram. E quando um prédio não tem pastilha, parece que é prédio popular. É mesmo? Gente, se você é no Nordeste, deixa um comentário que você gosta de mal pastilha. Não, eu tenho certeza. Mas aí eu tenho visto. Eu acho que assim, acabei de vir de Fortaleza. O que é incrível. Sai do aeroporto, vai para o centro ali, o que tem de fachada reformando. Que a cerâmica caiu. Então eles adoram a cerâmica. Mas já estão começando a perceber que dá um trabalho do nada. Porque a pastilha é maravilhosa. Quando ela fica grudada. O problema é quando ela descolva. O problema é grudar. O problema é grudar. E a massa boa é cara, né? Não, é cara. Mas não é só isso. É que os prédios ficaram muito altos. Eles trabalham pra caramba. O embolso é rígido. E aí não combinam essas coisas. Aí trinca e cai pro estilha. Então o que a gente está falando. Na realidade, o que eu tenho dito. A Estor fabrica revestimentos que, por exemplo, granito. Então é granito moído com aglomerante. Super flexi granitex. É muito legal, gente. Creative Granitex, Creative Lux. São revestimentos... É pedra moída, né? É pedra moída. Então eles têm uma... Olha essa pedra moída com aglomerase. Eles têm uma durabilidade tão grande quanto da cerâmica ou da pastilha. Só que eles não caem. E vamos dizer que daqui a 40 anos eles venham a se soltar localmente, porque nós brincamos só há 35 anos. Então vai que... Vai que... É só 35 anos de garantia. É só isso. E aí vamos dizer que daqui a 40 anos eventualmente ele se soltou da fachada. Ele nunca vai cair inteiro. E ele nunca vai comprometer. Nunca vai ser um drama reformar. Você vai reformar localmente e vai trocar. Bom, agora você tocou no ponto. O risco. A cerâmica ou a pastilha, quando ela está lá em cima e ela cai, a aceleração da gravidade transforma em 10 vezes o peso dela. E quando acerta alguém. É muito complicado. É verdade. Então o que eu tenho feito no Nordeste é assim, tenho feito poucas incursões, porque tem que... A gente tem uma estrutura muito pequena ainda no Brasil. Mas quando eu vou eu falo disso, gente. Legal. Pastilha, vocês adoram. Deixa a pastilha num trechinho. E vamos fazer EIFIS no resto. Então é o que eu tenho tentado fazer. EIFIS vai dar desempenho térmico valioso para eles, que eles gastam o condicionado pra caramba. E vai diminuir as patologias de fachada. Mas a gente ainda tem muita coisa no Sudeste e no Sul para conquistar. A gente não tem ido muito pra lá. E o que você acha da aplicação direta sobre sementes? Você acha que é uma boa solução? Tem que morrer aí, tem que usar só eles? O que você acha? Eu acho que o que a gente está vendo no Brasil é uma tentativa de... implantar uma tecnologia meio a fósseis. A aplicação direta nos Estados Unidos, ela tem... Ela é usada em coisas de menor responsabilidade. Os grandes edifícios, as obras um pouco mais imponentes, não são muito comum a aplicação direta. Então, eu acho que o Brasil está tentando fazer aquilo que pode... Mais residencial. Exatamente. Está tentando fazer aquilo que pode. Hoje eu vou fazer uma apresentação sobre isso. A manutabilidade que a norma de desempenho agora começa a exigir. Então, a NBR 1575 começa a falar de vida útil. E é nessa hora que eu fico pensando como é que vai se comportar a aplicação direta. Porque a aplicação direta... Ah, é verdade. Ela... A vedação hoje em obras residenciais precisa durar 40 anos. Ah, é 40 anos. 40 anos. Não é garantia. Eu estou falando de vida útil. Então, como é que vai se comportar uma aplicação direta em 40 anos? Quais são as manutenções que são necessárias para uma aplicação direta? É verdade. Faz só de manutenção. Então, essas coisas, o que a gente vê nos Estados Unidos? A gente vê alguns riscos de o que a gente chama de ghost, o que a gente chama de fotografia, o que a gente chama de radiografia. Não sei qual é o melhor termo que pode chegar a ser didático para você. Mas, Zé, justamente eu começo a ver a estrutura com o passar do tempo na aplicação direta. Eu vejo onde que estão os montantes. Ah, é? Eu tenho um caso no sul do país. Você já viu isso? Não, é fachada, cara. Fachada. No sul do país, o que acontece? Onde que isso vai acontecer, Ana? Quando o gradiente térmico, por exemplo, de noite, assim, de madrugada dá 0 graus e durante o dia dá 28 graus, e esse, o que a gente chama de gradiente térmico, dependendo de regiões aqui no Brasil, é muito forte. Eu lembro daquela foto que você mostrava que via os perfis. Isso, então. Essas... Ah, esse aparecimento dos perfis é mais rápido ou mais devagar, dependendo do que a gente chama de gradiente térmico. Então, regiões mais ao sul, que têm temperaturas quentes ao longo do dia, muito frias à noite, tem o que a gente chama de movimento higrotérmico. Entrada e saída de ar, muitas vezes, muitas vezes. E isso gera uma fotografia da estrutura, por diferença de densidade. O movimento higrotérmico é aquele de o ar quente está buscando resfriar-se e depois, quando inverso, ele sai. Então, esse movimento de entrada e saída gera uma radiografia da estrutura. Legal. Três anos depois de uma estrutura feita, de um hotel, uma obra de canoas, eu vi a estrutura... Ah, é? Três anos depois? Três anos, que é um espaço curtíssimo. Não estou falando de 40 anos, estou falando de três anos. E a parte ruim é que você pinta, mas ele volta a aparecer nos fantasmas. Então, nos Estados Unidos... Posso falar onde que eu vi isso? E foi muito interessante. Lá na Alemanha, quando eu viajava de férias, eu estava andando na rua, e eu vi um prédio cheio de bolinhas. Eram leifes que o pessoal usava antigamente, a ruela plástica. Exatamente. Bom ponto. E eu vi aquilo, eu fiquei... E foi muito engraçado, porque eu estava de férias com umas amigas, eu falei, para, 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 para. Aí elas, o que houve? Eu falei, olha esse prédio. E elas olharam, o que tem? Olha as bolinhas. E elas olharam, e aí, o que é isso? Isso é uma patologia. E o pessoal lá no Brasil falava, mas eu nunca tinha visto ao vivo. A verdade é que, como a Store é a empresa mais antiga, nós somos um precursor, tivemos o desprazer de cometer ervas. Então, nós no passado fazíamos fixação mecânica. Ah, mas a Store fazia também. No passado, em alguns casos. Por quê? Porque quando eu tenho espessuras muito altas, ou quando o substrato era reforma. Principalmente reforma. Eu precisava fazer uma fixação mecânica adicional. Com o passar do tempo, nós percebemos esses gols. E nos Estados Unidos, isso se tornou tão frequente, que nós deixamos de fazer, há mais ou menos uns 12 anos atrás, nós criamos os... Não, até 15 anos atrás, nós criamos os primeiros adesivos para qualquer tipo de substrato. Então, nós deixamos de fazer fixação mecânica. Hoje, eu faço fixação mecânica quando eu quero pastilhas em cima. Ah, entendi. Eu posso colocar pastilhas em Eifes, é possível, mas eu tenho que colocar fixação... A gente fez o Hotel Z, né? Isso. A gente tem um hotel em Botafogo que tem pastilha. Lá nós usamos uma técnica de Stucco, né? Aham. dos montantes também se manifesta nos dowels, né? Ou as fixações para fuso. O que é dowel? Dowel é o... É aquela ruela plástica. É a ruela plástica. Dowel é o nome que o alemão dá para isso no norte-americano também. Então, a gente deixou de usar isso para acabamentos texturizados. Mas esse é um bom exemplo de fotografia. Que legal! E aí, galerinha? Gostaram? Williams, perto para cá. Eu vou fazer para vocês. Imagina! Se eu puder deixar o último recado, estou feliz, parabenizo a Helena pelo trabalho que tem feito a divulgação da tecnologia. Nós, na realidade, somos bastante cuidadosos com a tecnologia Eifes. Aqui no Brasil, ainda há muito a ser ensinado para a mão de obra. Eu acho que essa é uma parte do que a gente pode contribuir para vocês. Mas lembre-se de usar o sistema completo. Não façam Frankenstein! Então, tá bom, galerinha. Beijos! Tchau, tchau! Comentários, curtidas. Se você não está inscrito, se inscreva. E deixa uma pergunta para ele aqui embaixo, para mim. Deixa o comando para ele, tá bom? Show de bola! Tchau, gente! Tudo de bom!